Interessante, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo assume uma igreja, ele é um jovem, no meio de uma igreja cheia de anciões, Paulo escreve a ele, meu filho, procuro apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Essa aprovação primeiro tem que ser de Deus, quando você fala de louvor e cantar, eu enxergo de alguma forma só, a vida do cristão, a vida do músico, a vida do crente, independente se você tem um talento de cantar ou não, você tem que ter uma vida aprovada por Deus. Imagina se quem não ministra tem que ser aprovado, quem ministra então, você é um oráculo do que vem do céu, o ministério da igreja confia em você, a liberdade de ministrar e você não é aprovado por Deus. Então, eu nem ligo mais quando falam pra mim alguma coisa da parte técnica, né? Esses dias, essa semana eu fui numa fono e ela falou pra mim, não, você tá, mas você canta bem, você precisa, eu falei, não, não tô falando de cantar bem, eu preciso de saúde vocal. Eu tô cantando muito, eu nunca fui numa fono, eu preciso de exercício. Ela achou interessante porque eu não tava buscando uma nova sonoridade, eu tava buscando só saúde pra que eu possa continuar fazendo o que eu faço. fazer o que você faz, é só você dar tudo que você tem e sempre aperfeiçoando. Um pastor, quando vai pregar, ele prepara a mensagem antes, lê o esboço, ora, conhece a Bíblia, não só aquela parte, porque de repente o Espírito Santo de Deus leva ele pro outro lado. Então, o cinésio, essa parte de louvor e adoração é muito profunda, se a gente for falar, na parte técnica. Vamos ter vários segmentos que vão falar de estilo de música, do que é worship, do que é música brega, do que é música... Pra Deus interessa nada disso, pra Deus interessa um coração puro que vive em adoração pra ele. O violão é só uma ferramenta. Sim, sim. A voz afinada é só uma ferramenta. O que vale é o coração. É, pra louvar não adianta nada, né? Porque o pessoal tá louvando satanás aí com bons instrumentos, com boa voz, com tudo disso. O importante é exatamente, é adoração, né? Não é nem aqui, nem ali. Não fala de estado, não fala de... Então, você pode cantar que dá tudo certo. Ninguém vai te mandar você parar assim. Tchau. 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 Tchau.